O Campeonato Brasileiro de 2023 tem diversos craques, inclusive promessas que num futuro próximo podem se tornar jogadores do mais alto nível. E nesse vídeo te mostro 20 atletas de até 23 anos mais valiosos do torneio. E lembrando que os valores são em euros. Eu sou Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas. Então para estar ajudando esse trabalho independente, se inscreva no canal, ative as notificações e curta esse vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta, bora para o conteúdo. Na vigésima colocação temos o Luan Cândido, num valor de cerca de 6 bilhões de euros. Ele é um atleta de 22 anos, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino. Ele foi o artilheiro da equipe do Brasileirão do ano passado. Já nesta temporada teve uma lesão considerada chata de tratar. E nesse momento espera estar lutando para retornar aos gramados o mais rápido possível. Décima nona colocação, Luiz Henrique. Atacante do Botafogo de 21 anos. Ele surgiu bem, revelado pelo bota, surgiu bem principalmente em 2020. Foi vendido ao Olympique de Marseille e retornou ao bota no momento em que o Flamengo tinha demonstrado interesse no jogador. Estava lutando pela contratação do atleta também. Mas ele preferiu voltar à equipe que foi revelado. Nesse momento ele luta para ser titular, principalmente disputando posição com o Vitor Sá. Na décima oitava colocação, Christian. Um valor de cerca de 6,5 milhões de euros. Volante, meio campista de 22 anos do Atlético Paranaense. E está ganhando cada vez mais oportunidades no time titular. Décima sétima, o Mateuzinho. Com um valor de cerca de 6,5 milhões de euros também. Lateral direito de 22 anos do Flamengo. No momento em que ele estava sendo titular da equipe, estava ganhando cada vez mais minutos e oportunidades. Teve uma lesão, fraturou a tíbia e deve demorar um certo tempo para retornar aos gramados. Décima sexta, a colocação para Chedes. Também num valor de cerca de 6,5 milhões de euros. Meio campista de 21 anos do Red Bull Bragantino. Ele foi campeão recentemente da Copinha com o Internacional. Foi revelado pelo Inter, mas nesse momento ele é reserva da equipe lá de Bragança Paulista. Na décima quinta, o Kelvin. No valor de 7 milhões de euros. Ele é um lateral direito de 22 anos do Atlético Paranaense. E ele é titular da equipe há algumas temporadas. É um lateral que comandou de fato a posição e é muito bom jogador. Décima quarta, Rodrigo Nestor. No valor de 7 milhões de euros. Meio campista de 22 anos do Tricolor Paulista do São Paulo. Ele era titularíssimo da equipe com o Rogério Senni, mas o Rogério foi demitido, saiu da equipe. E quando o Dorival assumiu, ele ganhou menos oportunidades. Nesse momento ele é reserva da equipe. Décima terceira, José Manuel Flaco López. Num valor de 7 milhões de euros. Atacante de 22 anos do Verdão. E está ganhando cada vez mais minutos na equipe titular do Palmeiras. Ele disputa a posição com o Hendrick e com o Rony nesse centro do ataque. Para ser o centroavante titular da equipe de Abel Ferreira. Décima segunda colocação, Matheus Nascimento. Num valor de 7 milhões de euros também. Centroavante de 19 anos do Botafogo. Nesse momento ele é reserva do Tiquinho Soares. Mas é considerado a grande promessa do Bota nos últimos anos. É o principal ativo do clube. Tem muita expectativa nele por lá. Décima primeira, Paulinho. Num valor de 7,5 milhões de euros. Atacante de 22 anos do Atlético Mineiro. Revelado pelo Vasco da Gama, ele atuou algumas temporadas no Bayern Leverkusen. Já nesse ano voltou para o futebol brasileiro. Nesse momento está no Atlético Mineiro. Fazendo uma grande dupla de ataque com o Hulk. Iniciando o top 10, Gabriel Menino. Num valor de 8 milhões de euros. Meio campista, volante de 22 anos do Palmeiras. Está sendo titular na equipe do Verdão. Principalmente com a saída do Danilo. Que foi para o Nottingham Forest. E está conseguindo retornar o seu melhor futebol. O seu bom momento que ele viveu. Principalmente na temporada de 2020. E também em alguns momentos de 2021. Em nono temos o Kaique. Num valor de 9 milhões de euros. Atacante de 19 anos do Bahia. Ele é atleta do Grupo City. Foi revelado pelo Fluminense. E é um jogador. Um ponta de velocidade muito promissor. Na oitava colocação. Giovani de 10 milhões de euros. Atacante de 19 anos do Palmeiras. Foi campeão da Copinha recentemente. Há algumas temporadas. E a torcida do Palmeiras está cobrando o Abel Ferreira. Para dar mais oportunidades para o moleque. No time titular. Na sétima colocação. Ângelo. Valor de 13 milhões de euros. Atacante de 18 anos do Santos. Ele é um dos principais ativos do clube. É um atleta muito promissor. Considerado aí. Uma das grandes promessas do Peixe. Nos últimos anos. Mas nesse momento. Ele está alternando entre time titular. E time reserva. E não está vivendo um bom momento não. Não está legal. Sexto atleta mais valioso. O André. É de 14 milhões de euros. Volante de 21 anos do Fluminense. Esse aí dispensa comentários. Acredito que esteja fazendo hora extra aqui no futebol brasileiro. Tem o potencial para jogar em equipes muito grandes lá do futebol europeu. Quinta colocação. André Santos. No valor de 15 milhões de euros. Volante de 19 anos do Vasco da Gama. Ele é revelado pelo gigante da colina. Mas foi vendido ao Chelsea por algumas burocracias. Algumas questões de pontuação que existe na primeira liga. Ele retornou ao futebol brasileiro. Mas deve voltar de empréstimo à equipe inglesa nesse meio do ano. Quarta colocação. Marcos Leonardo. Valor de 15 milhões de euros. Centro avante de 20 anos do Santos. É o grande ativo do clube. Uma das grandes promessas recentes da equipe. Não deve ficar no Peixe para o segundo semestre. Vai disputar o Mundial Sub-20. E o Peixe tem interesse em vender o atleta para ganhar bastante grana. Aqui ele é um atleta que tem um potencial enorme. Apesar de não viver um bom momento na equipe da Baixada Santista. Em terceiro lugar, Vitor Roque. Valor de 18 milhões de euros. Atacante de 18 anos do Atlético Paranaense. É o principal ativo do clube também. É o grande craque da equipe nesse momento também considero. E não deve ficar muito tempo no Atlético. Parece que o Barcelona tinha demonstrado interesse. Outros clubes também estão interessados no atleta. Não deve ficar muito tempo na equipe do Paraná. O seu grande destino deve ser o futebol europeu. Segundo lugar, Yuri Alberto. Valor também de 18 milhões de euros. Atacante de 22 anos do Corinthians. Não vive bom momento. Tem a seca de alguns jogos. Mas é um centroavante de muita qualidade. E o jogador mais valioso do Campeonato Brasileiro de 2023. É claro, não poderia ser diferente. Ele, Hendrik. No valor de 20 milhões de euros. Atacante de 16 anos do Palmeiras. É um atleta que dispensa apresentações e comentários. Tem um potencial enorme para ser um dos melhores jogadores do futebol mundial nos próximos anos. Beleza, galera? Esse foi o conteúdo das 20 principais promessas. Os 20 atletas mais valiosos de até 23 anos do Brasileirão de 2023. Claro que os dados são do site TransferMarket. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.